Promoção de bandeja na Show de Cozinhas, é isso? E que bandejão, né? Quanto mais você compra... Menos você paga... Mas você ganha... Grande Giba, olha, olha a verdade. Se o Show de Cozinhas tem um vendedor legal como o Giba, a maioria é tudo assim, tudo gente boa. Atendimento é 10. Aí se você comprar de 500 a 1.200 reais, você... Você tem 6% de desconto... Mais tostadora Black & Decker. Vamos lá. De 1.201 a 2.499. 9% de desconto... Mini processador Tefal Ardo, tá certo? Em cima de 2.500... 12% de desconto... Mais o telefone Bell Salter, é o telefone sem fio. Legal na cozinha, você fica tranquilo, vai pra cá, vai pra lá, não atrapalha nada. E Show de Cozinhas, quanto mais você compra... Menos você gasta... E mais você ganha setembro legal. Você quer preço? Então vamos falar de preço. Vamos lá. Preço... Rudinique... Rudinique, BZ, 5 peças... 5 peças, 7 de 115 reais. E você sabe que Rudinique e Show de Cozinhas, uma bela parceria. Show de Cozinhas, prestação de serviço ao nosso negócio. 15 anos no mercado... 12 anos Shop Tour direto... 80% passa pela marcenaria da show. Pra fazer um arremate, um recuo, um avanço. Show de Cozinhas é isso aí. Importante, comprar cozinha não é tirar o pedido na hora. É chegar em casa e ficar tranquilo, satisfeito. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Olha, o detalhe é o seguinte. Ninguém é perfeito. Às vezes acontece o problema. Mas o importante é quando você vem, compra numa loja, numa empresa, que resolve todos os problemas. E que a gente tá aqui, tá aqui direto, sempre no Shop Tour, encontra o pessoal na rua e diz legal, legal. E você quer preço campeão? Vamos fechar com chave ouro. Qual que é aqui? Vamos lá. O que é aqui? Latina, 16 peças, 7 de 260 reais. Central da Show. 66950399. Domingão você tem Lapa Pinheiros. E no seguinte Shopping. Casa Imóvel. Decor Center Miguel Estefano. Decor Center Biancheta. Interlar Interlar. Interlar Aricanduva. Dar Center. Lara BC. E você tem lançamento Bertolini MDF Força com Design Internacional. E você tem. Quanto mais você compra? Menos você gasta. E mais você ganha quem só vende cozinhas? Vende melhor. Já já é pro meio de setembro legal, vem correndo. Já já a gente volta, show de cozinhas.